Pessoal, estou aqui do lado do plenário da Câmara dos Deputados, a gente passou toda essa tarde articulando para derrubar a proposta de reforma de aumento de tributação que o governo enviou e felizmente a gente conseguiu os votos necessários para derrubar mais uma semana, segunda semana a seguida que a gente derrota a deforma do Paulo Guedes que só vem aumentar a tributação, que só vem aumentar a burocracia, é a reforma bonsai, faz com que você simule várias empresas pequenas para se manter isento de qualquer tributação, quando na prática aumenta a alíquota para você na ponta conseguimos segurar mais uma vez, apesar do esforço do governo, apesar da distribuição de cargos e de emendas para conseguir fazer caixa no curto prazo com uma agenda eleitoreira e vamos segurar até quando der para que vocês consigam espalhar o máximo possível e falar com os deputados do estado de vocês para a gente conseguir barrar em definitivo, mas mais uma semana a gente conseguiu ganhar Obrigado. 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 Obrigado.